E olha com quem eu estou aqui, hein? Mestre Cafu! É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje através da UPL e vim fazendo um trabalho fantástico aí de sustentabilidade no nosso planeta. Cafu, o Tite está pensando em dar um descanso para o time titular. Olha, é bom que vai dando ritmo para os jogadores que de repente estão um pouco sem ritmo, né? Vai dar ritmo para os jogadores, vai dar a importância do que é uma Copa do Mundo. Mas o mais importante é para o Tite ter a certeza de quem ele pode contar ou não depois das oitavas em diante. E eu acho viável sim ele trocar o time e fazer com que esses meninos peguem ritmo e entrem no clima da Copa do Mundo. E aí